Uma ação foi deflagrada para cumprir a prisão temporária de 13 investigados pelo crime de roubo contra um casal de idosos. É a Operação Chespirito, desencadeada em Almenara, no Vale do Jequitionha. O delegado da Polícia Civil, Fernando Henrique Varela, gravou um vídeo. O crime teria sido arquitetado pelo filho do casal, de 55 anos, que informou os valores que haviam na residência, os bens possíveis de subtração e orientou quanto ao modo de entrar no local. Tal ação, arquitetada momentos antes da prática, quando os quatro envolvidos encontravam-se na residência de um deles, vizinha à residência das vítimas. Para adentrarem no local, o filho do casal chamou pela mãe. Preocupada, essa foi até o portão, momento que foi surpreendida pelos indivíduos, que adentraram na residência e agrediram o casal. Diante do cenário investigativo, foi representada pelas medidas cautelares probatórias e de natureza pessoal. Após a adoção das medidas de polícia judiciária, os indivíduos foram encaminhados ao sistema prisional, onde estão à disposição da justiça.